Olá pessoal, aqui é a Priscila, tudo bem com vocês? O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo porém, nesses últimos tempos, ter uma alimentação livre de carboidratos se tornou cada vez mais comum entre as pessoas, e vocês costumam comer o pãozinho de cada dia? Deixe aí nos comentários. Antigamente, os pães eram feitos artesanalmente, com o trigo, centeio ou aveia puros, diferentemente de hoje em dia, onde esses alimentos passam por muitos processos antes de serem utilizados, o que fez com que aquele pãozinho que a gente tanto ama perdesse a sua qualidade, se tornando um veneno. Confira agora oito motivos para deixar de comer o pão, primeiro, sem benefícios, o trigo é rico em vitaminas, mas conforme o grão e a farinha são processados todos esses nutrientes simplesmente deixam de existir. A farinha refinada, usada para fazer o pão, retém somente 30% das substâncias úteis, e em duas semanas perde completamente todas suas propriedades benéficas. Ou seja, o pão é feito com um pó branco inútil. O segundo, falta de sabor. O pão branco não tem muito sabor, por isso, é usado em muitas receitas, sejam doces ou salgadas, como sopa, queijo, carne, dentre outras. Mas isso não as melhora, como poderia fazer o pão integral. Terceiro, toxicidade. Para aumentar a produção do trigo e livrá-lo de roedores e fungos, são usados pesticidas e diferentes compostos químicos que você acaba ingerindo quando come o pão. Outro fato surpreendente é que para deixar a farinha mais branca, são usadas as mesmas substâncias para o branqueamento de roupa, como peróxido de benzoíla, pirossulfatos de sódio e cálcio e dióxido de cloro. A farinha refinada passa por todos esses processos. Procure por pães feitos com farinha orgânica. Quarto, transtornos digestivos. Ainda falando do glúten, ele faz com que a pessoa adquira diversos distúrbios do sistema digestivo. Ao contrário do pão de trigo integral, que possui um nutriente de extrema importância para nós, a fibra. Além disso, apenas 5 ou 6 fatias de pão integral fornece a dose diária de fibra que seu corpo precisa, para ter noção. Se quiser a mesma quantidade de fibra com legumes ou frutas, por exemplo, vai precisar ingerir 25 tomates, 14 maçãs, 2,3 quilos de pepino ou 21 cenouras. Quinto, erupções na pele. Você é o que você come. Então, ao ingerir pães, você se torna um glúten, substância essa que não é excretada do corpo e fica acumulada nas paredes do trato gastrointestinal, danificando suas vilosidades. Com o tempo, a função de absorção de nutriente acaba sendo interrompida por conta do glúten. Sexto, envelhecimento prematuro. Até aqui você já deve ter percebido como o pão branco é muito pobre de nutrientes, e com isso, seu corpo não consegue a quantidade necessária de vitaminas que precisa para manter sua pele fresca e jovial. Quem consome muita farinha branca, geralmente, aparenta ter mais idade do que realmente tem sétimo, vício. Sim, o pão pode se tornar um vício, pois a farinha libera muito açúcar no sangue, aumentando a produção do hormônio insulina. Mesmo que tenha comido pouca farinha, o seu nível de açúcar sobe, e logo depois diminui, por isso muita gente tem aquela necessidade de ingerir carboidratos. Lembre-se, saltos repentinos de níveis de açúcar no nosso organismo pode ocasionar a diabetes, oitavo, sobrepeso e obesidade. Quando uma pessoa exclui o pão totalmente de sua dieta, 70% delas perdem peso logo nas primeiras duas semanas. Os pães contêm um índice glicêmico maior que as barras de chocolate, além de que o amido contido nesses produtos quebram-se rapidamente no nosso organismo, fazendo com que você sinta fome mais rápido. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se gostou do conteúdo já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não for inscrito inscreva-se e isso ajuda bastante o canal, e faça parte da nossa família Saudiflix e vamos juntos nessa jornada de hábitos saudáveis sem limites. Até o próximo vídeo, se cuidem e fiquem com Deus.